Fala companheiros, estou aqui agora para comentar a discursiva da FGV e eu vou logo te falando, estou extremamente frustrado e lamento muito por todos que estão participando no concurso da Polícia Militar, porque a banca FGV é uma banca que vem destruindo sonhos, é impossível não ter a mínima sensibilidade para entender que as pessoas investem tempo, dinheiro, sacrificam tempo com família, sacrificam sono, muitos alunos estudando durante a madrugada por falta de tempo e a banca não ter o mínimo cuidado de cobrar o que está previsto no edital, ok? Então a prova discursiva da FGV foi uma grande, mais uma das grandes bobagens que a banca faz. Eu acho que já está na hora, no estado do Amazonas, de haver um movimento contra a FGV. Não aceitamos mais a FGV fazendo essa brincadeira com a vida do concurseiro aqui no Amazonas. Prova da Cefaz, ela cobrou conteúdos que não estavam previstos no edital. Na prova da ciência, recentemente, ela publicou gabaritos totalmente incoerentes, ok? E agora, na prova de soldado, nesse domingo de manhã, o que ela me faz? Mas ela cobra, na discursiva, algo que não está previsto que no edital, galera. Então acalma teu coração aí, porque a culpa não foi tua, a besteira foi de quem? Da FGV. Vamos aqui para a correção, tá bom? Bem rápido. Vamos lá. Olha aqui, ó. Correção da prova discursiva de soldado, tá bom? Vou logo falando para a galera que cabe pedido de anulação. Cabe pedido de anulação. Vamos lá. Aqui foi a prova que eu recebi aí, tá ok? E o mais interessante é que quem me enviou a prova, o cara já tinha o quê? Marcado aqui, ó. Vou botar aí para vocês, ó. Ele já tinha destacado bem aqui em cima, ó. A FGV pede para responder os dois itens abaixo, fundamentados o quê? Na Constituição Estadual do Amazonas. Epa, pera lá. Adriano, o que que estava previsto para a prova de soldado? Cara, na prova de soldado, a legislação prevista era basicamente três, filho. Estatuto. A lei 1.154, né? O que mais? A lei de organização. A lei de organização. E a lei de promoção. A lei 4.040 e 4.040 e 4.040. Galera, não está previsto Constituição Estadual para a PM, porra. Não está previsto. Se a banca tivesse dito que iria cobrar Constituição Estadual, cara, nós teríamos estudado isso daí. E eu me sinto lesado. Eu me sinto lesado enquanto professor. Porque ao ver o desespero do aluno de abrir uma prova e não encontrar nada do que ele estudou, cara, é frustrante para um professor. Eu me sinto lesado, frustrado, triste pelos alunos, entendeu? Em virtude disso, porra, a banca deveria ter falado que iria cobrar o quê? Constituição Estadual. Continuando aqui, ó. Eu já digitei aqui a questão e vamos, então, à leitura dela. A Polícia Militar do Estado do Amazonas é instituição pública permanente organizada com base na hierarquia e na disciplina militar. Em matéria de regime jurídico do Estado do Amazonas, responda as proposições abaixo. Então, olha aqui, ó. Responda as proposições abaixo. De forma objetivamente fundamentada. Adriano, o que ela quer falar com isso daqui? De forma objetivamente fundamentada, ela não quer que tu discorra muito sobre o assunto. Ela quer que tu aponte qual é o dispositivo da Constituição Estadual que fundamenta aquilo, tá ok? De acordo com quem? De acordo com a Constituição Estadual do Amazonas. Galera, esse texto aqui é o texto da prova. Eu só peguei e digitei aqui. Então, Adriano, tem Constituição Estadual previsto? Cara, não tem, não tem. Deixa eu te mostrar aqui, ó. Olha só. O edital, o edital número 1 de 2021, que é o edital de abertura do concurso público, ele coloca lá para o cargo de nível médio soldado da Polícia Militar, o seguinte, ó. Ele fala que a legislação institucional é composta de quem? Da lei 1.154, que trata do Estatuto. Da lei 3.514, que trata do quê? Da organização da polícia. E da lei 4.044, que trata do quê? Da promoção de praças. Então, eu vou vir aqui em cima primeiro, olha, e aí tu vai poder tirar uma foto. Quem é o Estatuto? Lei 1.154. Quem é a organização? Lei 3.514. Quem é a promoção? Lei 4.044. Então, aqui, olha, lei 1.154. Aqui é a lei 3.514. E aqui é a lei 4.044. Cara, não tem Constituição Estadual. Tá, Adriano? Isso daí é o que está previsto no edital de abertura. E no edital de convocação, galera? Olha só, é na página 61 do edital de abertura. Grava essa informação aí, tá ok? Legislação Institucional. Bora para o edital de convocação para a prova discursiva. No edital de convocação, é o edital número 2, de 1º de abril de 2022. Olha o que ele pede lá no item 1.4.3 do edital de convocação. Logo na página 1, para os cargos de aluno soldado e aluno oficial, a questão dissertativa avançará sobre qualquer conteúdo presente em legislação institucional. Anexo 1, conteúdo programático do edital de abertura. Edital de abertura. Bora para o edital de abertura? Tá aí o edital de abertura. É o 01 de 2021. Olha o que eu tenho em legislação institucional. A lei 1.154, de 75. A 3.015, de 2014. D, a 2010 e a 4.044, que é a lei de promoção de praças. Cara, a FGV cobrou Constituição Estadual não estando prevista o quê? No edital. Não estava prevista no edital. Adriano, o que aconteceu? Simples. A banca simplesmente pode ter formulado a prova de PM junto com a prova de bombeiro, cara. E lá para a prova de bombeiro, a Constituição Estadual estava prevista. E quem fez prova de bombeiro, viu? Nós estudamos a Constituição Estadual. Então, isso frustra totalmente professores e concurseiros. Por quê? Cara, são meses trabalhando duro, de maneira árdua, apostando o quê? Que a banca ia fazer o mínimo possível, que é cobrar o que está previsto no edital. Eu acho que aqui fica a hashtag fora FGV. Hashtag fora FGV. Cara, comenta aqui se tu ainda quer que a FGV faça algum concurso no território do estado do Amazonas. Galera, hashtag fora FGV. Entendeu? Essa banca não pode fazer outros concursos aqui no Amazonas. Tá. Vamos agora para as respostas, tá bom? Letra A. O policial militar do estado do Amazonas tem direito à greve e à sindicalização? Não, não tem. Tá bom? Letra B. Como deve proceder caso um policial venha a falecer em consequência de ferimento recebido em luta contra malfeitores? Em operação de manutenção da ordem pública? Aqui é a promoção pós-mortem. Adriano, mas tem promoção pós-mortem na lei 4044? Tá, correto. Só que, olha só o que é o grande problema. Ela pede para que as respostas, olha só, responda as proposições abaixo. Marquei de amarelo. De forma objetivamente fundamentada. Marquei de laranja. De acordo com a, marquei de verde, Constituição Estadual do Amazonas. Então, até a letra B, ela só ia considerar como certa a tua resposta se tu fundamentasse com a Constituição Estadual. É o artigo 113 da Constituição Estadual, nos parágrafos 5º, 6º, 13 e 14. Adriano, por que ela não iria considerar, provavelmente, a lei 4044? Porque o espelho de prova, de correção dessa discursiva, está de acordo com a Constituição Estadual. Entendeu a lógica? Está de acordo com a Constituição Estadual. E a promoção post-mortem, lá na lei 4044, na lei de promoção de praça, ela está mais detalhada. Ela está muito mais organizada. Tem critérios definidos. Então, provavelmente, tu iria colocar coisas que não estão, o quê? Na folha de prova do avaliador. E aí, você ia incorrer num grande problema de violar o quê? De violar a objetividade. E na hora de fundamentar, tu iria fundamentar com a lei 4044, por exemplo, tu iria o quê? Ser prejudicado na fundamentação. Em resumo, movimento aqui de pedido de anulação em massa da questão discursiva, e que a banca deu os 5 pontos para todo mundo, tá ok, galera? Então, aqui, ó, hashtag ForaFGV. E, cara, comenta aqui embaixo também, se tu quer que eu faça aí o fundamento para a anulação da prova discursiva do item A e do item B, com um fundamento muito básico. Ela utilizou o quê? Utilizou uma legislação não prevista no edital, tá bom? Bora aqui para o comentário, rápido. Letra A. O policial militar do estado do Amazonas tem direito à greve e de sindicalização? Cara, logo de cara aqui, ó. O que que a gente vai responder? O policial militar do estado do Amazonas é proibido de fazer o quê? Greve ou de fazer ou de ser sindicalizado, conforme previsão aonde? Aqui é o fundamento, inciso 4 do artigo 113 de quem? Da constituição estadual do Amazonas, que dispõe sobre os servidores públicos militares. Quando tu pegar esse material em PDF, eu vou postar aqui no grupo do Telegram, tá ok? Entra na descrição desse vídeo e tem lá o link para o grupo do Telegram. E lá tu baixa esse material. Esse link que eu tô deixando é o link da constituição estadual. Tu pode clicar, tu vai cair dentro da constituição estadual atualizada. Então, o gabarito da letra A é, policial militar tem direito à greve? Pode ser sindicalizado? Não. É proibido de fazer greve e é proibido de se sindicalizar, tá ok? Qual é o fundamento? Parágrafo, inciso 4 do artigo 113 da constituição estadual, tá bom? Cara, se tu errou, fica tranquilo. Pede anulação, tá bom? Tá aí, olha. É a subseção, né, 3, dos servidores públicos e militares. E aí ele tá lá no artigo 113, aos membros da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, inciso 4, aos militares são proibidas a sindicalização e a greve. De maneira objetiva e fundamentada. Mônica, obrigado. B, como deve proceder caso um policial venha a falecer em consequência de ferimento recebido em luta contra malfeitores em operação de manutenção da ordem pública? Cara, aqui se a gente for lá pra lei 4044, quem assistiu meus vídeos lá no cursão, entendeu? Vocês vão poder perceber que aqui existe um nexo de causalidade. Um nexo. E eu dei até como exemplo, o policial, digamos, trabalhando no administrativo. O policial tá sentado lá fazendo uma nota de empenho. Ataque cardíaco e morre. Ele tá em serviço trabalhando? Tá. Mas ele morreu por causa do serviço? Não. Então, não há um nexo de causalidade entre o serviço e a morte, tá ok? Aqui, quando ele falece em virtude de ferimento, lutando contra o malfeitor, olha só. A morte decorre do quê? Da atuação dele em serviço de natureza militar. Então, se o ferimento foi causado porque ele estava em serviço e por isso ele morreu, promoção pós-mortem. Só que a Lei 4.044 traz critérios muito mais bem detalhados e definidos. O que a Constituição fala? Fala o seguinte. O Estado do Amazonas promoverá, pós-mortem, o servidor militar que vier a falecer em consequência de ferimento recebido em luta contra malfeitores em ações ou operações de manutenção da ordem pública ou defesa civil. Manutenção da ordem pública, a gente já viu que é função de policiamento ostensivo. Defesa civil, nós já vimos que é função de quem? De bombeiro militar. Em acidentes, em serviço. Então, olha só. O ferimento, ele tem um nexo de causalidade com quem? Com o serviço. Bem como por moléstia ou doença decorrente de fato, ainda que o militar declarado extraviado nos termos da lei, em todos os casos, prescindido de processo administrativo a ser instaurado, instruído e julgado pela respectiva corporação, conforme o que previsto. Aqui é a previsão constitucional, parágrafo 5º e parágrafo 13 do artigo 113 da Constituição Estadual. Adriano, então, o que ocorre se faleceu lutando contra um malfeitor? Promoção pós-mortem, entendeu? Promoção pós-mortem. Porque todo aquele que estiver em ação ou operação de manutenção da ordem pública ou de defesa civil, ele, se morrer naquele serviço, é promovido pós-mortem pelo Estado. O que ocorre com os beneficiários? Porque ela pede o seguinte, a banca, né? Ela pede aqui, ó, como proceder. Quanto aos beneficiários, será concedida pensão especial, cujo valor será igual à remuneração do posto ou graduação a que for promovido pós-mortem e ajustável na forma da lei, conforme previsto que, nos parágrafos 6º e 14 do artigo 116. Então, galera, o que que acontece? Como proceder quando um policial morre numa ação ou numa operação onde ele está lutando para manter a ordem pública ou de defesa civil? No caso do policial que recebeu um ferimento de um malfeitor, aí existe o que é nexo de causalidade entre prestar o serviço e o dano causado pelo malfeitor. Nesse caso, o Estado promove o quê? Promove ele pós-mortem, tá bom? Adriano, ele vai ser promovido? Ele vai estar na escala hierárquica? Não. Falecimento, segundo o Estado, que ele sai do serviço. É interrupção do serviço, tá bom? Por que a promoção pós-mortem? Porque o beneficiário vai receber a pensão especial. Adriano, o que que é a pensão especial? É o cara ganhar um adicional a mais, tá ok? Então, o militar, ele é promovido, se ele é primeiro-tenente, ele vai para capitão, né? E o beneficiário vai receber uma pensão do valor de capitão. Isso tá previsto onde? Nos parágrafos 5º, 6º, 13 e 14 do artigo 113 da Constituição Estadual. Todo processo de promoção pós-mortem precisa o quê? De processo administrativo, que vai ser instaurado, instruído e julgado pela própria corporação. Então, gente, essa é a resposta de acordo com a Constituição Estadual, tá bom? Cara, aqui tá o fundamento, artigo 113, né? Entra aí, entra aqui na descrição desse vídeo, pega aí o link, entra no link lá do meu canal no Telegram, tá bom? Pega esse material em PDF, entra na Constituição e aqui fica o meu hashtag ForaFGV do Estado do Amazonas, tá bom? E também aqui, olha, uma hashtag Anulação, pedido de anulação em massa da discursiva da FGV. Que fique agora só a redação, né, ali pra ela poder pontuar. Mas que ela deu 5 pontos pra todo mundo nessa discursiva, tá bom? Cara, se tu concorda comigo, comenta aqui embaixo, tá legal? Te aconselho logo a pegar o edital número 1, o edital de convocação. Já dá uma olhada lá na legislação institucional, o que consta e o que não consta, e vamos pra cima com tudo dessa banca. Tá bom, galera? Esse é o meu comentário aqui de hoje. Lamento muito. Eu tô extremamente frustrado com a banca FGV. Trabalhamos durante muito tempo, de maneira muito dura, de maneira muito árdua. Eu esperava que hoje à tarde, assim, porra, chovesse milhões de mensagens, de alegria, de pessoas que estavam com a vida praticamente mudada. E a banca FGV, enviada do Capiroto, faz isso, tá bom? Um abraço, tamo junto, continuando na guerra. Fui. 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 Fui.